Ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados o PL 2720-2023, que tipifica os crimes de discriminação contra políticos. E muito tem se falado nas redes sociais e pela imprensa sobre os crimes que foram criados através desse projeto, inclusive um novo tipo de injúria, a injúria contra políticos, que teria uma pena mais grave. Imagina só você ser condenado de forma mais rigorosa por ofender um político do que ofender qualquer outro tipo de pessoa. Isso é verdade? Não, não é verdade. De fato, o projeto original continha esse dispositivo, que era o artigo 4º, que falava em injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta, políticos e seus parentes. Ou que figurem na posição de parte-rede processo judicial em curso, ou por ter decisão de condenação sem trânsito em julgado proferida em seu desfavor. Era um tipo de penal absurdo, uma péssima mensagem para a sociedade. E nós, da oposição, discursamos, denunciamos, conversamos com os líderes, conversamos com a autora, com o relator, para convencê-los a retirar esse artigo. E nós conseguimos. Foi uma grande vitória da sociedade. Mas não foi só essa a nossa vitória. Havia também outros dispositivos, um deles, que tornava crime negar ou obstar o acesso a cargo público da administração direta ou indireta à pessoa politicamente exposta, ou alguém que seja condenado, mas que ainda não tem o trânsito em julgado. E conseguimos também retirar esse dispositivo. Um outro também fazia uma interferência na iniciativa privada, e tornava crime negar ou impedir uma pessoa ser contratada numa empresa privada somente por essas condições. E também conseguimos retirar esse dispositivo. O único dispositivo controverso que restou foi aquele que impede que bancos e instituições financeiras neguem a abertura de conta para pessoas politicamente expostas, ou aquelas que tenham processo judicial em curso sem trânsito em julgado. O projeto não era bom, a oposição orientou e votou contrariamente, mas o projeto não é isso que está sendo divulgado. Estamos fazendo esse vídeo para esclarecer, informar e para dizer para vocês que não se deixem levar por desinformação de internet. Valeu!